Eu fui ao quadrinho. Eu fui ao quadrinho, eu fui ao quadrinho, eu fui ao quadrinho. 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 Obrigado. 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 O meu coração está por conta. Vem. Vem, irmãos. Vem o meu coração. Vem, irmãos. o 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